CAPÍTULO 849 ESPÍRITO IMPLACÁVEL Xuanyuan Ventiang, você definitivamente, não vai, ter um bom final. Xiao Yun lutou dolorosamente. Embora a número 7 abaixo dos céus estivesse bem ao seu lado e na barriga dela tendo seu filho, ele não conseguiu nem se esticar para tocá-la. De verdade, é uma pena que vocês, os que estão prestes a morrer, nunca mais irão vê-lo. Mesmo Xuanyuan Ventiang gritou, permitindo que os outros pudessem sentir sua raiva e a intenção de matar. Seu objetivo principal para vir aqui hoje era pegar o espelho de Sansara. Seu objetivo secundário era eliminar a pequena Imperatriz Demônio e Feng Shui, duas pessoas que poderiam representar uma ameaça para ele. Ele não se superestimou, mas ele subestimou a força da pequena Imperatriz Demônio, que quase o fez perder a vida e acabou em um estado excepcionalmente miserável e patético. Embora tenha recuperado o controle de toda a situação, bem como o controle sobre a vida de todos, o medo e a vergonha que sofreu fizeram com que ele sentisse muito mais raiva do que felicidade. Xuanyuan Ventiang avançou um passo de cada vez, seu olhar diabólico olhou fixamente para a pequena Imperatriz Demônio, pequena Imperatriz Demônio, você é muito mais forte do que o lixo patético do Imperador Demônio. Você realmente entrou no caminho da divindade diante deste soberano, no entanto, após a sua morte, sob estes céus, não haverá mais alguém que possa representar uma ameaça para este soberano. Este soberano originalmente queria apenas te danificar e deixá-la viver até o dia em que este soberano descer sobre o reino do demônio ilusório e deixa você ver o reino do demônio ilusório se apresentar abaixo dos pés deste soberano. Mas agora, este soberano quer que você morra imediatamente. Xuanyuan Ventiang avançou. A espada do diabo da noite eterna emitiu um brilho preto e perfurou diretamente para a pequena Imperatriz Demônio, que não podia se mover. Sendo reprimidos dentro da prisão das trevas, a pequena Imperatriz Demônio não podia se mover. Enfrentando a iminente morte, ela não falou e seus olhos estavam tão colmos como a água parada, não havia nenhum sinal de medo. Se alguém quisesse realmente falar sobre suas emoções, houve apenas um ódio e descontentamento intensos. Irmã Pequena Imperatriz Demônio Feng Shuiar lutou desesperadamente, mas só podia fechar os olhos com desespero. Pare! Os olhos de número um abaixo dos céus estavam injetados de sangue quando ele oivou tão alto que quase rasgou a garganta. Rep! A aura da escuridão dilacerou uma longa e preta rachadura no ar antes de parar de repente. A mão de Xuanyuan Vention fechou lentamente e o rosto dele ficou horrível, T.C.H., este soberano quase esqueceu um assunto importante. Antes de entregar o espelho de Sansara, você não pode morrer. Pequena Imperatriz Demônio Diga a esse soberano, onde está o espelho de Sansara? Xuanyuan Vention estendeu a mão para a Pequena Imperatriz Demônio e perguntou com uma voz incomum. Embora todos fossem como peixe em um tanque para ele, não significava que ele pudesse encontrar o espelho de Sansara depois de matar todos. Ele nem viu o real espelho de Sansara antes, então não havia como ele pudesse encontrá-lo por sua aura também. Os olhos da Pequena Imperatriz Demônio estavam gelados, mesmo se você matar todos nós, você nunca conseguirá encontrá-lo. Hehehe, isso é assim. Os lábios de Xuanyuan Vention se enrolaram e ele sorriu estranhamente como um demônio, isso é ótimo. Há tantas pessoas aqui, se eu matar todas elas ao mesmo tempo, seria muito chato. Como você escolheu ser teimosa, vamos jogar um jogo. Este soberano irá pacientemente lhe fazer a mesma pergunta uma e outra vez. Você pode optar por não responder. Mas, cada vez que você permanece teimosa, rasgarei uma pessoa aqui em pedaços. Eu vou deixar você ver claramente como eles morrem todos sem um cadáver completo devido à sua tolice. Xuanyuan Vention, seu diabo desprezível e perverso. Número 1 Abaixo dos céus quase quebrou os dentes de tanto apertá-los. Irmã Pequena Imperatriz Demônio, não diga nada, você não precisa se preocupar conosco. Feng Shui ainda estava lutando furiosamente. Ridículo. A Pequena Imperatriz Demônio ergueu os olhos e zombou com frieza, desde que estou destinada a morrer, devo ainda temer suas ameaças de morte. O Espelho de Sansara é o artefato sagrado do meu clã. Não é algo que um humano patético como você pode tocar. O olhar da Pequena Imperatriz Demônio tornou Xuanyuan Vention extremamente desconfortável. Os cantos de sua boca se contraíram antes de começar a rir ainda mais com estranheza, muito bom. Extremamente bom. Somente é interessante desta forma. O que este soberano precisa agora é tempo. Deixe esse soberano ver exatamente quanto tempo você pode manter isso. Seu olhar deixou ferozmente o corpo da Pequena Imperatriz Demônio e pousou sobre as pessoas atrás dela, então, onde devo começar, ré, um jogo deve ter cada vez mais dificuldade para ser divertido. Então vamos começar, do mais inútil. O olhar de Xuanyuan Vention instantaneamente fixou na pessoa com a mais fraca profunda força. Com uma risada fria, a palma fechou-se e essa pessoa foi sugada logo para a frente dele. Esta pessoa, que era a mais fraca em profundo cultivo entre todos, era Xiao Lin-Chi. Quando ela gritou de pânico, uma força irresistivelmente maciça e gelada a empurrou para a frente de Xuanyuan Vention. Ela, Kei e Xiao Lai tinham sido originalmente protegidas na parte de trás. Embora dado o modo como as coisas se desenvolveram, todos já haviam se preparado para a morte certa, ninguém poderia ter imaginado que a primeira pessoa de Xuanyuan Vention iria ser Xiao Lin-Chi. Lin-Chi? Pequena tia? Não? Essa cena levou Xiao Lai a gritar em desespero. Lágrimas caíram de seus rostos em um instante, o que fez com que todos mostravam sinais de dor nos olhos. Os corações deles também se sentiram rasgados. Suas reações fizeram o brilho escuro dentro dos olhos de Xuanyuan Vention se intensificar à medida que a felicidade surgiu em seu coração. Esta era a cena que ele queria mais ver. Ha 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 ha, Xuanyuan Vention não conseguiu se controlar e riu freneticamente. Ele estava feliz por não ter matado instantaneamente a todos na raiva anteriormente. Caso contrário, como ele poderia desfrutar de uma cena de tal satisfação? Ele levantou a palma da mão que estava envolto com aura escura e disse, excepcionalmente devagar, pequena imperatriz demônio, apenas veja como ela se transformará em pedaços sangrentos sob as mãos deste soberano, he he, menina, depois de ir para o inferno, você não deveria me culpar. Por que você originalmente poderia ter tido uma morte rápida? No entanto, porque ela insiste em ser teimosa com esse soberano, você vai morrer sem um cadáver completo, ha 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 ha. Enquanto ele ria de coração, a palma de Xuanyuan Vention bateu na testa de Xiaoling Xi com intensidade. Pare! Pequena tia! Ah! O desespero desgarrador poderia ser sentido pelos gritos, mas porque seus corpos estavam firmemente presos dentro da prisão das trevas, além de gritar, eles eram completamente incapazes de fazer qualquer coisa para detê-lo. Com os olhos bem abertos, a palma de Xuanyuan Vention pousou no topo da cabeça de Xiaoling Xi. Eles só podiam fechar os olhos com dor, pois parecia haver sangue gelado proveniente da alma rasgada. Ah, ah! Houve um grito ensurdecedor e miserável, mas, não foram os gritos de Xiaoling Xi. Mas obviamente. A voz de Xuanyuan Vention. Xiaoling Xi, que manteve os olhos fechados, podia sentir a iminente morte se aproximando. No entanto, depois disso, ela não sentiu nenhuma dor. Era como se a aura de aproximação da morte tivesse desaparecido também. Ao lado de seus ouvidos, ela podia ouvir gritos miseráveis. Que não deveriam estar presentes. Ela abriu os olhos em confusão. A palma de Xuanyuan Vention ainda permaneceu no topo da cabeça com os dedos completamente espalhados. No entanto, a aura de escuridão que surgiu parece ter desaparecido. Sua outra mão estava firmemente agarrando sua própria cabeça enquanto seu rosto e seu corpo pareciam estar se contorcendo. Ele estava mesmo soltando gritos extremamente miseráveis. Como se estivesse sofrendo de uma dor intensa. Todos abriram os olhos e ficaram chocados ao ver Xuanyuan Vention que de repente sofreu uma mudança tão estranha. No entanto, ninguém sabia o que havia acontecido. AIMU IMPOSSÍVEL AGG A A Xuanyuan Vention sentiu como se sua própria alma estivesse sendo perfurada por milhares e milhares de facas. Os dedos da mão que estavam segurando a cabeça torciam-se até que eles se quebraram e quase penetraram no crânio. AIMU IMPOSSÍVEL Ele gritou dolorosamente, eu claramente, já, tinha. OUG O que aconteceu? Siauryum murmurou em choque. Poderia ser, a reação de sua energia. Número 1 abaixo dos céus murmurou antes de negar isso mesmo, isso não está certo. Isso não parece uma reação de energia. FAMU A, 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 em um curto instante, Xuanyuan Vention quase se ajoelhou no chão. Seu corpo espasmava intensamente de dor e as articulações em suas mãos eram tão brancas como ossos. Parecia ter sofrido a tortura mais cruel do mundo. Siauling, que era o mais próximo dele, ficou tão assustada que seu pequeno rosto ficou de branco pálido, e neste momento, Xuanyuan Vention, dolorosamente lutando, parecia ter pensado de repente em algo e seus olhos que eram quase completamente brancos da tortura de repente se viraram e olhou firmemente para Siauling-chi. É, você, é você. Eu, vou te, matar. Ele ergueu a mão direita e se precipitou agressivamente em direção a Siauling-chi. A, 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 A. Com dois gritos miseráveis, um que veio, da mais uma vez muito assustada, de Siauling-chi enquanto o outro choro mais intenso veio de Xuanyuan Vention. Originalmente, ele estava pulando para Siauling-chi, mas ele caiu no chão em um instante. Suas mãos apertaram sua cabeça com força e rolaram continuamente no chão, como se ele fosse um lobo que tinha a perna quebrada e estava completamente com medo. Ele não conseguiu se levantar e soltou gritos cada vez mais miseráveis, como se estivesse preso nos interiores mais profundas do inferno. Uma e outra vez, roçando contra as portas da morte, mas completamente sem saber o que estava acontecendo, a pequena face de Siauling-chi estava completamente sem qualquer incisão de cor. Ela queria encolher de medo e seu coração quase pulou de sua boca. O que, está acontecendo? Poderia o Celso dar um julgamento? Siauling-chi e os outros ficaram completamente atordoados. O Gaã! A! A! Xuanyuan-Ven-chi enrolou no chão e lutou continuamente. No entanto, seus miseráveis gritos começaram a se tornar menos frequentes. De repente, uma voz soou ao lado dos ouvidos de Siauling-chi. Ling-chi! Rápido, saiam! Esta voz era excepcionalmente fraca e rouca e até parecia ser extremamente dolorosa. Essa voz indistinta que não pôde ser reconhecida causou que Siauling-chi sentisse como se fosse atingida por um raio. Uma figura instantaneamente passou por sua mente. Grande irmão Fen, Siauling-chi murmurou subconscientemente antes de todo o corpo estremecer intensamente e ela gritou com agitação, grande irmão Fen. É você! É você! O choro de Siauling-chi era como uma espada que perfurou fatalmente diretamente na alma de Xuanyuan-veng-chi, fazendo com que seu corpo espasmasse intensamente. Ele rolou no chão ainda mais forte e seus gritos pareciam ainda mais do laru-sus. O local em que seu corpo acabara de rolar ficou molhado com um chocante suor. Feng Jiu, Shen. Siauling e Número 1 Abaixo dos Céus não conseguiram acreditar em seus próprios ouvidos e o Número 1 Abaixo dos Céus, mesmo em choque, poderia ser que, a alma de Feng Jiu-chi não foi completamente erradicada por Xuanyuan-veng-chi. A presença e vão embora, a voz rouca era ainda mais fraca e parecia mais dolorida. Depois que Xuanyuan-veng-chi não perdeu o controle do corpo, sua alma estava com extrema dor e a força da prisão das trevas começou a diminuir. A Feng Shui, debatendo-se, sentiu como se a profunda energia que a suprime se tivesse diminuído bastante. De repente ela ergueu a energia e seguiu um grande grito de Fênix, a aura negra que a cercava de si para instantanearmente e ferozes chamas da Fênix queimaram. Feng Shui, que recuperou sua liberdade, aumentou sua profunda energia imediatamente e trouxe Xiaoling-chi para trás antes de atirar uma seta de Fênix diretamente em Xuanyuan-veng-chi. Bum! Xuanyuan-veng-chi uivou miseravelmente quando foi enviado voando pelas chamas da Fênix. Incapaz de reunir qualquer profunda energia para a defesa, seu corpo foi imediatamente envolvido pelas chamas da Fênix e queimou ferozmente. Feng Shui disparou rapidamente, evocando toda a energia da chama de Fênix dentro de seu corpo e disparou vários golpes de chamas da Fênix queimando os céus em Xuanyuan-veng-chi-an. Esta foi a primeira vez em sua vida que ela não se segurou nem um pouco e impiedosamente queimou todas as suas chamas de Fênix. Em um piscar de olhos, os céus foram iluminados pelas chamas e a área onde Xuanyuan-veng-chi-an ficou viraram um mar de chamas de Fênix. No entanto, os ataques de Feng Shui não pararam. Uma enorme lótus demônica da estrela ardente desceu do céu e floresceu impiedosamente dentro do mar das chamas. Um raio de luz negro de repente brilhou no meio do mar das chamas e destruiu com força a lótus demônica da estrela ardente. Da abertura que havia sido rasgada no mar de chamas, a espada diabólica da noite eterna disparou contra o céu. Na espada estava Xuanyuan-veng-chi-an, que apareceu como se estivesse à beira da morte. Depois disso, a espada do diabo brilhou com uma luz negra e disparou para o sul. Eventualmente, um dia, este soberano vai enviar todos vocês para o inferno. A voz fraca de Xuanyuan-veng-chi-an, que estava cheia de ódio, ecoou de longe. Assim como Feng Shui-er estava prestes a perseguir, ela apagou. Seu corpo se curvou e quase caiu no chão. Depois que ela se libertou da prisão das trevas e atacou sem restrições, ela piorou as lesões internas que havia sofrido anteriormente. A julgar por seu estado atual, perseguir Xuanyuan-veng-chi-an que escapou com a espada do diabo da noite eterna era quase impossível. A julgar-veng-chi-an que é uma espada do diabo da noite eterna era quase impossível. A julgar-veng-chi-an que é uma espada do diabo da noite eterna era quase impossível. A julgar-veng-chi-an que é uma espada do diabo da noite eterna era quase impossível.